O que é o meu destino? Os conhecimentos gerais, eu queria que você falasse para nós, e seus amigos telespectadores, o que que o senhor acha do tal do efeito estufa? Sim, sim, já ouvi falar desse problema do efeito estufa. Pois o José Sabe, e lá com os filhos do Cagogó, lá no sertão do Nordeste, eu tinha um companheiro lá, meu filho, que tinha esse problema. E ele tinha esse problema, ele tinha um barrigão estufado deste tamanho, é, todo mundo falava isso para nós lá na vida, que o cumpade tinha um problema de estufa de estômago. É, mas não é esse? Não é, não? Mas não é isso que Sunsi perguntou? Problema de estufa? Ah, mãe! Esse é um outro caso aí, se não me falha a memória, eu também já vi falar. Estava escutando meu radinho de pilha, quando ouvi falar desse tarde pobreza estufa, que ei, que não é mais inemeno do que os bois ficam com as vacas pastando, meu filho, comendo muita parma e comendo também muito capim seco no pasto. E depois estufa o buchinho deles, e eles começam a peidar meus filhos, peidam muito. Então, isso aí, são os gases do tardo efeito estufa, não é isso? E sim, é sim, esses gases vão para a atmosfera, como diz o radinho de pilha, e acaba com tudo lá por cima, meu filho. Agora, você imagina só, nesse imensidão de Brasil que nós moremos, nesse sertão que não tem jefim, esse monte de boi de vaca pastando, comendo, capim e peidando. Não há muito frequente, esses gases, é o gás do efeito estufa, ou não é? Hahahaha É, pois é. Vai fazer outra pergunta. Não confunde nada não, sim senhor. Sim senhor, faça outra pergunta. Bem, essa resposta, que o nosso vô maluco deu, através dessa maravilha de personagem que é o nordestino, com relação ao efeito estufa, A primeira parte delas, que é um tanto quanto meio, mas depois ele tomou pé da situação, e deu, fez uma colocação até que faz um certo sentido, apesar de engraçada, mas faz um certo sentido. Mas vamos para a segunda pergunta. Bom maluco, você, esse nordestino, cheio de conhecimento, nós ouvimos falar que lá na sua terra, lá para o lado de Cabobó, para aquelas redondezas ali, existe uma corrida, um campeonato lá, é, chamado Corrida de Carro de Boi, Explique para nós melhor isso aí. Sim, nós temos lá no Sertão, em Cabobó, uma corrida, meu filho, famosa no Brasil, é chamada Corrida de Carro de Boi. Os carreiros, arranham os seus boi, amontam o carro, cuida de tudo para ficar aquele carro joinha, como vocês indizem aqui, por lá de baixo aqui do país. E, chama todo o povo. É um dia só, meu filho, por ano que tem essa corrida. Corrida de Carro de Boi, e lá tem também os personagens. Tem o tar do Rubi. É, temos também o Rubi lá, meu filho. Tem o tar de Fernandes. E o Rubi, meu filho, coitado do Rubi. Não tem uma corrida que o Rubi chega na frente, meu filho. Os bois dele é muito fraco. É, lá também tem isso, meu filho. O Rubi não ganha, não sei. Chega sempre em segundo, ou então em terceiro. Mas, ele tem uma força de vontade danada para ganhar. Agora, esse tar de Fernando, o tar do Fernandão, o Pançudo, o Tar do Nerso, não é o Nerso, o Agamitinho. Eles são danados para fazer por uma treta, meu filho. Sim, sim, faz muito treta. Eles combina lá. Combina. Esse 15 dias atrás, nas últimas corridas que teve lá, que é uma confusão, foi ter suspenso, a prova final depois. É, o tar do Rubi, denunciou, que, teve uma motreta na corrida de carro de moro. Meu filho, é, diz que o Fernandão, o Pançudo, pediu para o Tar do Nerso, não, na cara, pediu para o Tar do Nerso, para provocar uma turbada com o Moe, meu filho. E não é que ele colocou mesmo, mas ele mandou carro de Moe, meu filho, para a tia do povo. Foi o maior bafafá da história. E daí, meu filho, sabe quem acabou ganhando? Divina. Não foi o Rubi não. Não, o Rubi não. O Rubi chega em segundo. Quem acabou ganhando mesmo, foi o Tar do Fernandão, meu filho. O Pançudo, ganhou para o primeiro lugar, mas, está suspenso o campeonato. Ela também tem essas coisas. Você pensa o quê? Acabou a morte com a morte, meu filho. A morte é do mundo inteiro. Ficou bom, meu filho. Hoje valeu a pena. He, até outro dia, então, meu filho, que nós podemos conversar um pouco. Porque parece que vem aí agora, com vocês, LASCRAM! E aí, o que é que vem aí? E aí, 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 Obrigado.